Fazer pesquisa de preço e saber exatamente o que precisa comprar ajudam a gastar menos na hora de fazer o mercado. Por isso, levar a lista de compras ainda é a melhor alternativa. Quem vai ao supermercado com a lista do que precisa comprar garante que não tem surpresas na hora de pagar a conta. Ajuda, porque a vez que a lista vai sair, tudo que a gente vê, a gente vai pegando e pegando, aí quando chegar. Não, não, chegar no caixão e vai extrapolar um bocado. A lista de compras de Nádia é bem organizada. Tem a quantidade que precisa de cada produto. Com a relação, ela ainda consegue comparar os preços. No mês passado eu comprei o feijão de R$ 7,00, esse mês já está de R$ 6,30. Já está mais barato. Então a gente tem que esperar ficar na promoção para vir comprar. Anderson faz supermercado uma vez no mês e só compra o que está faltando na despensa. Eu venho acompanhando o mês inteiro, né? O que falta, o que precisa e quando venho para o mercado já venho com tudo na cabeça. Seu Reinaldo não usa a lista de compras, mas antes de colocar o produto no carrinho, compara os preços. Primeiro o preço, compara um com o outro e depois a qualidade, o peso e depois a qualidade. Uma pesquisa feita por uma ONG que incentiva o consumo consciente, revelou que a família brasileira joga fora em torno de 30% do que gasta com alimentos e outros itens domésticos. Por isso, comparar os preços e fazer lista de compras podem ajudar a evitar o desperdício. Outra dica dos especialistas é optar por produtos em refio, que são mais em conta. Este passar roupa com 500 ml custa quase 8 reais e a embalagem refio, também com 500 ml, é vendida por 5 reais e 10 centavos. Outra estratégia, já adotada por alguns consumidores, é aproveitar os dias de promoção nos supermercados. Semanalmente, eu procuro comprar fruto e verdura em dia de promoção e outros materiais de limpeza, cereais, essas coisas mensais.